Olá, meus irmãos. Deus os abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos vivendo através da preciosa Palavra de Deus para este dia. Jesus disse, onde estiver o corpo, ali se juntarão as águias. E o corpo é a Palavra, e a Palavra é Jesus Cristo, o alimento espiritual em seu devido tempo. Temos aprendido com o profeta que se Jesus viesse com a mensagem de Moisés, aquilo não funcionaria. Da mesma forma, hoje, se nós estivéssemos tentando viver com a mensagem de Lutero, isso tampouco funcionaria. Com a mensagem de Wesley, tampouco funcionaria. Com a mensagem pentecostal, tampouco funcionaria. Veja, Deus tem nos dado para este dia a mensagem que está aperfeiçoando os nossos corações e nos trazendo em condições de sermos transformados de fé em fé e de glória em glória. E como no passado, veja, o alimento espiritual, o maná, estava escondido além do véu, lá dentro da arca. E somente o sacerdote podia tomar uma porção daquele maná e comê-lo. E ele só podia alimentar-se daquele alimento espiritual que o maná simbolizava, atrás do véu, onde estava a vara de arão, onde estavam as tábuas da lei, sobre o qual, debaixo das asas do querubim, descia a glória de Deus. Veja, ali estava representando a eternidade. Ali é onde o eleito é chamado para ir além do véu e se alimentar da árvore da vida, se alimentar do maná escondido. Ali está o poder para nos transformar. Temos passado pelo segundo átrio, onde estavam os castiçais, representando as sete eras da igreja. Então somos chamados para entrar além do véu, onde está a verdadeira vida eterna. A vida eterna não está num sistema religioso. A vida eterna não está numa organização. Não está em teologia, não está em interpretações particulares a respeito da palavra. A vida eterna está no alimento espiritual, no seu devido tempo, e que está escondido dos sábios e instruídos, os sábios desse dia, mas está acessível ao verdadeiro eleito, que é chamado para viver do pão da hora. Veja, essa é uma era não denominacional, não é mais uma era pentecostal. Esta é a terceira etapa. É a era da noiva. Veja, somos chamados a entrar à eternidade. Isso é chamado pelo profeta do oitavo dia. Veja, também chamado pela festa dos tabernáculos. Evidentemente que não é o milênio. O milênio também é chamado de festa dos tabernáculos. Veja, o milênio já é para um povo que venceu, para um povo que foi arrebatado, para um povo que está agora na festa dos tabernáculos. Veja, com os crentes de todas as eras, com Jesus Cristo, rei e a rainha. Mas, no estado espiritual, temos atravessado a festa da expiação do dia 10 do mês 7. E estamos agora na festa dos tabernáculos em nossas almas, entrando já a eternidade, sendo transformados de fé em fé e de glória em glória, alimentando-nos com o pão da vida, com a palavra, com a palavra que está além do véu. Veja, Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o apóstolo São Paulo, escrevendo aos hebreus no capítulo 10, a partir do verso 19, ele disse, Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, esse é Jesus, cheguemos-nos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados, veja, da má consciência e o corpo lavado com água limpa, a lavagem da água pela palavra. Veja, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O profeta pregou uma importante mensagem intitulada O Desvelar de Deus. E nessa mensagem ele fala a respeito desse lugar, além do véu, aonde a verdadeira igreja é chamada a entrar nessa hora. Veja, para estar na presença de Deus, em comunhão com Jesus Cristo através da sua palavra e vivendo no alimento espiritual em seu devido tempo. Ali onde está o corpo, o corpo é a palavra. Ali onde nós estamos nos alimentando das promessas para esta hora, das promessas que estão se cumprindo para este dia. E a igreja é chamada. Então tem que haver coragem, tem que haver ousadia para entrar nesse lugar e viver da palavra manifestada. Então ele fala no parágrafo 117, lembrando que no passado, lá no tabernáculo que Moisés construiu, a palavra estava velada, atrás de peles de animais. Veja, e sobre a arca da aliança estavam os querubins, com as suas asas estendidas. E sobre, sob, debaixo das asas dos querubins, descia a glória da Shekinah, onde estava o propiciatório, o sangue, o sangue sobre a palavra, prefigurando-lhe que um dia a palavra sangraria, a palavra ensanguentada. Veja, e ali estava o lugar de misericórdia. Foi esse o lugar que o ladrão da cruz, o da direita, contemplou. Ele contemplou o propiciatório, o lugar de misericórdia. Ele viu a palavra ensanguentada. E ele pôde ir além do véu e se alimentar da palavra que estava escondida. Veja, atrás de peles humanas. Os sacerdotes não puderam ver. O homem comum não pôde ver. Mas o eleito foi chamado para chegar-se até o lugar de misericórdia. Ele teve ousadia, como disse Paulo. Chegamos com ousadia. Ele foi com ousadia. Ele entrou além do véu. Ele foi até onde estava o altar de misericórdia, onde estava o propiciatório, ali na cruz agora, atrás de peles humanas. Veja, e seus pecados foram perdoados. Tão logo ele reconheceu a palavra feita à carne. Ele se achegou com confiança. Ele reteve firme a sua confissão. Veja, a despeito do que disse o ladrão da cruz, a despeito do que estavam falando os fariseus e saduceus, ele teve confiança. Deus rasgou o véu para ele e deixou exposto o propiciatório. Ali estava agora a palavra ensanguentada. Veja, e ali estava um homem redimível, o ladrão da cruz. E ele é chamado agora para ir além do véu, como nós somos chamados aqui no tempo do fim. Então, disse o profeta, e desde que o homem fosse além do véu, a morte era instantânea. Lá no passado, no tempo de Moisés, quando os dois filhos de Arão tentaram entrar além do véu, sem serem chamados, foram fulminados. Veja, os Rias teve lepra em sua testa, melhor, o Rias teve lepra em sua testa. Agora, referindo-se ao dia de hoje agora, para a verdadeira igreja, que já está entrando a eternidade, sendo chamada para entrar além do véu. Eu não sei o quanto agora, que é a igreja. Veja, porque ele mudou de forma. Ele hoje é ela, porque Deus disse em Joel capítulo 2, que ele derramaria o seu espírito sobre a igreja. Veja, isso dá uma ideia de algo que é, que sai de alguém e é derramado sobre o outrem. Mas, no grego, a palavra é kênos, ou seja, ele mudou de forma. Veja, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, que apenas mudou de forma. Ele agora é ela. Veja, o altar de misericórdia está agora na igreja, o trono de misericórdia está em seu povo, em sua igreja. Ele deu uns para profetas, outros para apóstolos, outros para evangelistas, mestres e assim por diante. Então, veja, agora é morte se não passar por ele, se não atravessar o véu. Veja, amém? se você não puder romper aquele véu de tradição, romper através daquela parede de denominação, para ver a Deus em seu poder, é morte. Onde era morte entrar, agora é morte ficar do lado de fora. Veja, todo lugar de misericórdia está às vistas, e qualquer pessoa pode vê-lo. O véu está rasgado. Glória a Deus! Todo lugar de misericórdia está às vistas. referindo-se à manifestação do Filho do Homem no tempo do fim, através do seu véu, que é a igreja. Então, veja, Jesus rompeu o véu de tradições, rompeu essa carne para cada um de nós, nesse tempo do fim. Está nos chamando à verdadeira propiciação, aqui no tempo do fim, a um povo eleito e chamado. Veja, todo aquele que vê esse altar de misericórdia, vê a palavra manifestada, tem seus pecados perdoados, a exemplo da mulher do poço, a exemplo do ladrão da cruz. Veja, por que a Virgem Nécia vai para a grande tribulação e ela precisa ser purificada pela morte? Veja, dar sua própria vida, porque ela não pode reconhecer o propiciatório hoje, não pode reconhecer a palavra, o véu rasgado, abrindo o altar de misericórdia. Ela não pôde ver isso, seus olhos estavam como que fechados. Veja, 118, como poderia Deus ter misericórdia de pecadores ímpios como nós, quando escondeu a si mesmo? Veja, era um mistério. E agora está às vistas, ou em visão completa, revelado através de sua palavra. Sempre é a palavra, constantemente, isso é Deus. É a palavra que abre isso. se aquelas pessoas tivessem conhecido a palavra de Deus naquele dia, quando Jesus morreu, eles teriam visto o lugar de misericórdia, eles teriam visto quem ele era. E a mesma coisa hoje. Veja, o véu tem que ser tirado da frente dos nossos olhos. As tradições denominacionais, os véus de interpretações. Veja, quem era aquele homem? Por que o véu rasgou? Recordem, era a morte entrar ali. Ninguém podia ver aquilo. Moisés o viu. veja, em forma de um homem. Veja, aquilo foi algo rápido. Veja, aquilo foi uma volta rápida às costas de um homem. Bem, aqui está isso, uma coisa sangrenta. O mesmo homem, o que era aquilo? Deus queria lhes mostrar o lugar de misericórdia. Deus lhes queria mostrar quem era ele. Então, o véu do templo, pela mão de Deus, lá em cima, foi rasgado de cima para baixo e mostrou a Deus em uma visão clara. Era Jesus Cristo dependurado na cruz, o lugar de misericórdia. E o que era aquilo? As pessoas eram muito cegas para verem aquilo. Agora, disse ele, isto repetiu-se outra vez aqui no tempo do fim. Veja lá, a Odisseia, cega, cega, o Deus desta era maligna, cegou os entendimentos daqueles que que não podem ser redimidos. As tradições, os dogmas, as interpretações, cegaram os incrédulos, os religiosos de nosso dia. Não puderam ver a Jesus Cristo em seu tabernáculo, que é a igreja. Jesus mudou de forma. Veja, e ele agora é a igreja. Ela agora é ele, o corpo de Cristo. Então, ali estava ele velado, atrás da pele humana do seu profeta. E agora está atrás da pele humana que é a sua igreja. Era um homem ungido e hoje é um povo ungido. Veja, por isso, a Bíblia encerra-se com a voz final, a voz da igreja. O Espírito e a noiva dizem vem. Ela fala a mesma linguagem dele. Ela é ele. Por isso, temos essa tremenda profecia para esta hora. Veja, o véu foi rasgado pelo seu próprio corpo que é a igreja. Então, é preciso confiança, é preciso fé, é preciso coragem para ir além do véu. Veja, o véu foi rasgado. Veja, o véu era apenas um homem e esse homem está morto, está na sepultura. Mas depois que a palavra foi revelada, ela expôs Jesus Cristo porque essa mensagem é Jesus, essa mensagem é Deus e o verbo se fez carne e a verdadeira igreja é chamada agora para ir aonde está agora o sangue. A palavra está ensanguentada. Por isso, rejeitar a verdade hoje é morte. Rejeitar a palavra é morte. Rejeitar a manifestação do filho do homem é morte. Por isso que a última praga espiritual que cairia sobre a igreja era morte espiritual, rejeitando a verdade da palavra. Então, meus amados, que Deus os abençoe. Espero que tenha ajudado. Compartilhe esse vídeo com quem você ama e até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Amém.